Feriado por aqui! Qual é o feriado, hein? A última vez que eu falei, vocês me xingaram, né? Não, eu sei qual é o feriado, sim. Dia das crianças hoje, né? Então, em plena quarta-feira, é uma incógnita. É uma incógnita total como é que vai ser o movimento, tá? Nesses dias, assim, principalmente aqui pra nós, tá? Que tá o tempo nublado, tá chuviscando um fraquinho. Um feriado numa quarta-feira... Ah, tem tudo pra não ser interessante, mas pode ser que o jogo vire. Pode ser que o jogo vire. Tô há duas horas na rua, tô com 50 reais, tá? Sim, não, 50 não. 50? 40? 60? 60 reais. Duas horas na rua, tô com 60 reais, tá? Não toca aqui há mais ou menos 10 minutos. Mas vai que aconteça alguma coisa. Daqui a pouco a coisa encaixa. Daqui a pouco dá uma sorte, pegar um corridão pra um lado. Daqui a pouco dá uma sorte, pegar um corridão pro outro. Mas dias como hoje, normalmente, tem que contar com a sorte. Pelo menos aqui na nossa banda, tá? E vamos à parte importante do vídeo, aí. A modificação da Uber, que no fim das contas vai impactar nos ganhos de alguns motoristas, tá? Por que alguns motoristas? Porque é o pessoal que sabe o que significa isso. Trabalhar com a tela deitada. Tá? Que usa somente pra uma função, que é receber as promoções do aplicativo da Uber. Promoção não, os desafios, né? Que, na verdade, é sempre um pouquinho a mais. Mas é um pouquinho a mais. Então, por isso que vai acabar impactando nos ganhos de uma galera, é isso aí, tá? Até porque não tem como aceitar as corridas da Uber. A cada 10 que vai tocar, uma ou duas vai ser interessante. Então, não tem como tu aceitar todas as corridas. Não tem. E digo mais, qualquer motorista, não vou dizer qualquer porque é um absurdo, a gente não pode botar todo mundo no mesmo balaio. Mas 99% dos motoristas não tem as taxas reais. Já falei isso, taxa de aceitação e taxa de cancelamento. E eu também sou um deles, tá? Não é real essa taxa. Não é real. Por quê? Porque quase todo mundo utiliza essa forma aqui de não aceitar a corrida, que não afeta a taxa de aceitação. Quando toca a corrida, tu vai ali, aperta o botãozinho off, que fica aparecendo ali, né? E cai aquela corrida do aplicativo e não afeta a tua taxa de aceitação. Além disso, ainda tem a corrida com o destino, quando tu vai cancelar a corrida, né? Muitas vezes, muitos, muitos de nós, a gente sabe como é que é? Bota ali a área de risco de desembarque ou a área de risco de embarque. Na verdade, não é, né? A gente fica pesando isso. Bota uma, duas vezes por dia, depois bota mais uma, duas vezes de um real ali. Vamos dizer assim, ah, tá muito longe, não quero fazer, corrida não vale a pena. Eu sempre boto que a corrida não vale a pena, normalmente, quando eu cancelo. A maioria das vezes. Mas, às vezes, eu boto também que o local é inseguro. Ou o local de partida ou o local de chegada, né? Que, muitas vezes, é o principal motivo que a gente cancela. Porque a gente pode não aceitar e é mais fácil. Principalmente pra quem trabalha com dois telefones e não tá futricando ali e aceita sem querer. Então, a única coisa que isso aqui servia é pra taxa de aceitação. Ficar lá em cima e tu te manter no Uber Pro, nos níveis mais elevados, e receber uma promoçãozinha ou um desafiozinho da Uber, que algumas pessoas do azul, em grande parte do país, não recebem. Em outros lugares recebem. Então, nada é fechado. Tudo que eu disse não é fechado. Por que que mudou? Porque a Uber não quer mais que tu faça isso, né? Agora, ela quer que tu realmente não aceite a corrida. E passou a tocar dessa forma aqui. Quem mandou sprint pra mim foi meu parceiro Bruno. Então, isso aqui não é fake, tá? Tá acontecendo realmente. E são pessoas de confiança. Normalmente, quando eu trago aqui, eu tento sempre trazer as informações do pessoal que eu já confio, que eu já converso há mais tempo, né? Então, tá aqui como é que tá tocando agora na nova tela. Pra alguns motoristas que estão testando, né? Eles disseram que é mais fácil trabalhar, então, com o celular de pé, normal, né? E quando toca a corrida, aí tu deita. Tá? Aí o que acontece? Aí ele aparece de volta o botãozinho, o botãozinho ali de ficar off. Ou seja, a gente tá sempre catando uma manhazinha ou outra pra tentar burlar o sistema. E é isso que a Uber tenta de todo jeito, fazendo com que a gente não burle o sistema dela. Né? O brasileiro é brasileiro, é brasileiro. Não adianta. Então, o que também acontece em outros lugares do mundo, né? Então, tipo, essa é a função da Uber. Não deixar de burlar o sistema dela. E a função dos motoristas é tentar, de alguma forma, trabalhar de algum jeito que consiga ganhar um pouquinho mais. Isso se faz necessário por culpa da própria Uber, né? Que não ajuda em nada. Tira 40% das corridas. Isso ela não mexe, né? 40% de tudo que é corrida. Tem que demonstrar ganhos bons pros seus acionistas lá. Fechar o trimestre agora. Vocês acham que esse final de ano ela não tá preocupada com isso? Fechar o trimestre, o último trimestre do ano, melhor ainda por causa dos seus acionistas? Claro que tá. Então, as corridas vão ser... Vão tirar, sim, 40%, 45%, 49%, às vezes até 50%, né? Infelizmente, é assim que eles costumam tratar seus motoristas parceiros. Na verdade, chama-se de parceiro, mas parece mais inimigo, né? Essa é a verdade do nosso dia a dia. Mas, vamos aprender a trabalhar dessa nova forma? Ou não vamos? Ou vamos usar os direcionamentos da melhor maneira? Ou não vamos? Mas, quem tiver ainda com a função normal, funcionando normal, aproveita agora, né? Pra ajeitar as suas taxas, porque daqui a pouco vai pro saco. Também quem tá preocupado, né? Tem muita gente que não tá nem aí pra taxa, e é verdade. E também faz sentido. Então, o único motivo, o único motivo pra te usar isso seria se tu já é do nível diamante, platina e tal, e quer se manter ali por causa de alguma promoçãozinha a mais que tu recebe no final de semana e que o azul não recebe. Como eu sempre falo, em alguns lugares, né? E hoje que é assim, né? Isso é assim há 3, 4 meses. Antigamente não era assim. A Uber largava a promoção, normalmente, pra quem trabalhava menos, pra convencer a galera a trabalhar. Não é assim? Então, vamos ver o que vai acontecer e como é que vai ficar o resto dos dias. Detalhe. Algumas pessoas não estão nem atualizando o aplicativo que está acontecendo, tá? Então, a atualização, ela é meio automática. Não sei se é uma atualização, se eles mudam no sistema, sei lá eu como é que funciona, primário que vai entrar. Esse parceiro que mandou esse print, por exemplo, ele não atualizou o aplicativo dele. Não tem atualização automática. E tá tocando assim já. Estranho, né? Mas isso já aconteceu uma vez, em 2018, 2019, quando o aplicativo da Uber mudou pra esse layout hoje. Ele era um outro layout, um pouco diferente. E a galera estava tentando de todo pano não atualizar, não atualizar, não atualizar. Chegou um momento que, mesmo sem tu atualizar, o aplicativo ficou do jeito novo. Não faz muito sentido, mas eles conseguem, né? Eles têm a mãe, eles sabem como fazer. Como eu sempre digo, eles são muito competentes. O Uber é muito competente pra empresa. Muito competente pra empresa. A 99 Pop é incompetente absurdamente pra empresa. No meio disso tá nós, que vamos tomar a bunda de todos os lados. Independente da empresa da 99 Pop, da Uber, a gente é quem tá tomando de tudo que é lado. Mas é assim mesmo que funciona. E eu tô aqui com os dois aplicativos ligados ainda. Vocês não tão enxergando, mas tá os dois aqui na minha frente, os dois telefones ligados. Até o InDrive tá ligado nesse telefone aqui. Tá ligado? E tá ativo o InDrive. Nesse telefone aí que eu tô gravando. Tá tocando nada. A incógnita do dia. Daqui a pouco, se der sorte, alguma coisa acontece. Um abraço. Fiquem com Deus. Inscrevam no canal. Ativem a bosta do sino. Tá? Não esqueçam de deixar o like no vídeo, que é sempre importante pra nós aqui. Ficar trazendo sempre as novidades do dia a dia, dos aplicativos. Torcendo, rezando pra chegar alguma coisa boa. Né? Que a gente tinha que fale tudo legal, tudo ótimo. Tá melhorando, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Né? Ai, ai. Um abraço. Tchau.